O prato de hoje é um nhoque de abóbora com carne seca Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa dificuldade porque eu não como abóbora Eu não vou comer esse prato Mas eu vou fazer para vocês e garanto que vai ficar muito gostoso Gente, é o seguinte Primeira coisa, a gente vai colocar agora a minha carne seca para cozinhar Eu deixei para fazer desde o início, para fazer junto com vocês Para a gente ver até esse processo de salga Que tem gente que tem certa dificuldade para fazer isso aqui Mas é muito, 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 muito simples Eu vou cortar minha carne seca, eu vou cortar em pedaço pequeno Por que eu vou cortar pequeno? Para ela cozinhar mais rápido Porque como a gente está fazendo ao vivo A gente não deixou nada pronto Para ela dessalgar mais rápido e ficar pronta mais rápido Eu vou cortar em pedaços pequenos Ó, picadinha Pequeno Então eu coloco aqui na panela de pressão Água Colocar aqui Água até cobrir Vou levá-la para o fogo E eu não vou tampar ela agora Quando ela começar a ferver Aí sim que eu vou pegar, vou descartar essa água Vou colocar uma outra água E aí sim vou dar pressão Ela vai cozinhar mais ou menos uns 15 minutos E já está pronto Essa receita de nhoque de abóbora É uma receita do chefe Henrique Fogaça Ele ensinou essa receita Abóbora No Masterchef Então eu peguei Fui tentar fazer Ficou ruim Ficou Não deu ponto Ficou mole Mas eu descobri como é que ele fazia isso Para você não perder O ponto do nhoque É uma coisa muito importante A abóbora não pode estar quente É Eu coloquei no destrutivo lá O modo de fazer abóbora é o seguinte Pica ela Descasca Pica em cubinhos Enrola no papel alumínio Coloca para assar no forno Mais ou menos meia hora A temperatura de 180 graus A abóbora cozinha rápido Ainda quente Você amassa Coloca num potinho Deixa esfriar E coloca na geladeira A gente vai trabalhar com ele gelado Por causa da textura Vou pegar aqui Vou fazer direto aqui na minha tábua Vou colocar aqui Está vendo? Ela está firminha Eu já pego a abóbora aqui Eu já vou misturar Todo o meu queijo parmesão Eu estou usando 300 gramas de abóbora De purê de abóbora E estou usando 100 gramas de queijo parmesão Então eu já vou fazer essa mistura aqui Com a mão mesmo Incorporando aqui Vou jogar um pouquinho de sal já de uma vez Então aqui eu já começo a incorporar O queijo com a abóbora Gente, a farinha Farinha é pouca Eu pedi Como a gente não sabe Como é que está A abóbora de cada um aí Eu pedi 50 gramas de farinha Mas eu não vou usá-la toda Eu vou colocar de acordo com Para dar o ponto na minha abóbora Aqui No meu nhoque Olha Ele já está mais ou menos no ponto bom Vou amassar bem agora Incorporar Não precisa sovar Não é isso Eu só vou misturar os ingredientes É, porque agora eu vou Eu vou abrir aqui Eu vou fazer o rolinho E eu já vou montar o meu nhoque Foi? Hum Gente, minha carne A água ferveu Eu vou desligar agora Vou descartar essa água Vou jogar ela toda fora Aí eu passo uma água fria Pra eu dar uma lavada Na minha carne seca E agora sim Vou colocar mais água Coloquei aqui Acho que três dedos de água Agora eu já deixo tampado aqui Quando começar a chiar Eu vou contar 15 minutos E vou desligar a panela Vamos lá Frigideira antiaderente Vou deixar ela bem quentinha Que a gente vai agora selar Esse nhoque Então um pouquinho de azeite Uma quantidadezinha generosa de manteiga Vou espalhar Junto com azeite Panela quente Vou entrar aqui com o meu nhoque Com cuidado Esse nhoque, gente Por ele não ser cozido Ele é um pouco delicado Então a primeira vez Quando a gente coloca ele aqui na manteiga Eu coloco com cuidado Pra ele não Não estragar Não desmanchar Meu nhoquezinho Tá aqui Eu não posso deixar ele muito Pra ele não ficar encharcado Então um cheirinho gostoso aqui Eu vou ficar com o garfo Que é melhor Pra eu poder Começar a virar ele Já tá douradinho Já fez a crostazinha Vou tirar meu nhoque Vou reservar Já desligo meu fogo aqui Conta pra mim em 15 minutos, amor Minha panela começou a chiar Gente, vou colocar minha cebola Pra suar Vou deixar dar uma suada Gente, minha cebola Vou colocar meu alhozinho aqui Deixar o alho agora Aromatizar isso tudo Douradinho Carninha agora Entra com a minha carne seca Fica muito melhor Essa câmera aí Sim Um pouquinho de pimenta do reino Sempre moída na hora Complementa e combina demais Com a carne seca Acho que pimenta do reino Duas coisas que combinam assim Enormemente É com carne seca e com ovo Nossa, o cheiro Fantástico Bom Tá pronta Minha carne Ela já tá cozida Eu só preciso Dar um pouco mais de sabor Pra ela aqui Temperar E agora eu entro Com o cheiro verde Eu só entro no final Que eu não deixo ele cozinhando Pra ele não perder A cor A crocância A textura dele Pode desligar meu fogo Eu não te vi, Juju Querida do meu coração Meu cheiro verde Bastante Que eu gosto Eu poderia jogar o nhoque aqui E misturar, tá gente? Aí uma opção De montar o prato Dessa forma Então eu coloco aqui Por cima Meu raguzinho Porque fica mais quentinho Exato Tá bem lindo Meu pratinho Deixa eu limpar aqui Então é isso Tá pronto Nosso Nhoque de abóbora Com carne seca Deixa eu mostrar pra vocês aqui Depois eu vou postar a foto Que vocês vão ver Direitinho Nossa, tá cheio de nhoque O cheiro tá delicioso Bom Queria agradecer Mais uma vez Que a gente fica muito Muito, muito Feliz Com a presença de vocês Com a participação de vocês A gente abre aqui A nossa casa Pra todos E com o maior prazer De fazer isso Pra gente é um prazer Poder compartilhar Um pouquinho Desse Um pouquinho Do que a gente sabe Tá E quem gostou Por favor Quem ainda não inscreveu Clica aqui Inscreve no canal Clica no sininho Pra ativar a notificação Assim que tiver algum Vídeo novo Vocês são avisados Comentem Façam propaganda Comentem com os amigos A gente precisa muito Dessa ajuda de vocês Desse feedback Valeu Obrigado Então mais uma vez Beijo no coração Fiquem com Deus E até na próxima terça Ou qualquer hora Que a gente pintar por aí Fazendo uma live Ok? Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri